Só pra te adorar Levanta bem alto a tua voz e declare em sorrência a noite E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai O véu que separava Já não separa mais A luz outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui E o véu que separava E o véu que separava Já não separava mais Já não separava mais A luz outrora apagada Agora brilha Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Amém.